Salve platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Walads Gameplay, estamos aí com a continuação da série Vampyr, detonado 100% platina. Mas antes eu gostaria de agradecer profundamente a dois apoiadores novos que estão contribuindo com o Vaquinha, pois é, o Robozão Sheipado e o Renato Rossi me doaram aí também para a contribuição do Playstation 5, a Vaquinha que eu fiz. Muito obrigado mesmo, agradeço de coração pela contribuição financeira que vocês estão dando, estão alimentando aí a minha esperança de conseguir o Playstation 5, já pensou cara? Se eu ganhar esse Playstation 5, com certeza eu vou estar fazendo um unboxing agradecendo nome por nome de todos que contribuíram para este movimento. Muito obrigado mesmo, Robozão Sheipado e Renato Rossi pela contribuição financeira no Vaquinha. Bom, vamos continuar com o nosso detonado, vamos vir por essa direção aqui e pegar mais alguns loots. Aqui ó, logo à direita a gente já encontra essa lata de lixo, vamos pegar esse loot, vamos subir essas escadas que tem mais loot ali em cima, vamos subir com o X e vamos pegá-lo. Agora a gente pode voltar e vamos subir ali em cima ó, subir ali em cima, é bem redundante isso né, vamos vir para cá e descer aqui. Vamos pegar essa lata de lixo e um outro lootzinho que é moeda que está logo aqui ó. Beleza, podemos voltar agora para onde a gente estava, vamos subir novamente e vamos descer aqui que a gente vai ver uma animação, olha só que legal, logo ali à frente ó, uma briga. É, rolou tiro. Bom, vamos pegar aqui esse loot quando liberar. Liberou, pegamos. Vamos primeiro vir aqui ó, antes de ir lá na parte do tiroteio e vamos pegar esse loot aqui nesse corpo. Parece que é uma coisa até comum de se ver corpo morto jogado pela rua, não é mesmo? Vamos vir para cá e vamos naquela área do tiroteio. Vamos apertar X e vamos pegar aqui essa lata primeiro. Agora vamos falar com aquele carinha ali ó, que está logo sentado. Vamos colocar em basicamente todos os começos de conversa com todos os NPCs aqui desse distrito, essa opção aqui ó, estou procurando a enfermeira Crane. Sua vida em Londres? Você roubou os remédios daquele homem? O que aconteceu? Talvez ele o tenha confundido com alguém. Beleza, conseguimos uma pista, vamos apertar a bolinha e vamos nessa opção verde. O homem que você procurava está morto. Você conhecia os riscos. Beleza, podemos finalizar agora a conversa com ele. E muitas vezes eu vou errar aqui a leitura, porque ele lê muita conversa e acaba confundindo a gente. Então não liguem para os erros, vai dar para entender do mesmo jeito. Vamos falar com esse carinha logo aqui à frente ó. Vamos colocar aqui ó, estou procurando a enfermeira Crane. Sua vida em Londres? Conte-me sobre este lugar. O que você pode me contar? O que você pode me contar? Não tem família? Você não tem ninguém. Você tinha uma vida melhor antes? Você quer dizer que você... Sim. Vamos apertar a bolinha. Pode me contar quais são as suas aflições? Talvez. Estou cedo. Beleza, vamos apertar a bolinha novamente. Perguntas pessoais. Por que atirou nesse garoto? O que você atirou nesse garoto? Conte-me sobre a guerra. Essa opção azul. Que métodos bárbaros. Beleza, conseguimos aí a pista. Vamos finalizar a conversa com esse cara. E vamos vir por essa direção aqui ó. Onde tem essa luz. Vamos descer aqui nessa parte. Em direção a outro NPC. Mas vamos pegando os loots que estiverem no caminho. Beleza? Vamos virar aqui ó. E vamos pegar o loot que está logo aqui ó. No finalzinho desse caminho. Que é esse corpo. Vamos vir pra cá. Vamos subindo isso aqui. E vamos pegar essa lata aqui ó. Vamos subir por aqui. E vamos falar com aquela NPC que está logo ali ó. Estou procurando a enfermeira Crane. Sua vida em Londres. Alguma figura local intrigante? O que acha dos habitantes locais? Devo evitar alguém especial? Bolinha. Vamos finalizar a conversa com ela. Não precisamos negociar nada com ela por enquanto. Vamos vir aqui ó. Seguindo o fluxo dessa rua aqui ó. Que a gente já está no caminho da história. Vamos só pegar aqui esse loot. E vamos bater nessa porta aqui ó. Beleza. Beleza. Esse cara agiu de forma suspeita. Vamos vir pra cá pra saber sobre ele. Vamos vir aqui ó. Nesse portão. Vamos apertar o botão L3. Vamos ficar com esse botão assim ó. Pressionado. Vamos ficar vendo ele. Não tem como cortar essa parte. Tem que esperar ele chegar ali na frente mesmo. Vai ter uma hora que vai aparecer pra gente apertar a X. Daí a gente vai apertar. Agora por exemplo ó. A strange man was at the door where the pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who was always about. Richard Niddercott. No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Beleza, podemos sair agora dessa área. Vamos vir por aqui ó. Vamos pegar um loot que tá logo aqui nessa lixeira. E agora vamos vir por aqui ó. Por este túnel. Vai ter inimigo por aqui, a gente vai eliminá-los. Ali está ele. Já vou colocar a mira nele. E tentar bater antes que ele me bata. Fique parado. E apanhe mais. Beleza, e ele se foi. Vamos eliminar outros carinhas, mas antes vamos pegar aqui o lootzinho ó. Que tá logo no final desse corredorzinho aqui ó. Beleza, agora sim a gente pode ir lá. Vamos eliminar os três que estão ali. Tomar cuidado com esses carinhas de fogo aqui ó. Ó, atingir os dois com esse poder R1. Novamente atingir os dois ó. Agora só falta esse. Já faço isso pra encher meu sangue. Que é a minha energia. E beleza, ele se foi. Vamos pegar os drops dos carinhas. Certo, vamos pegar os loots dessa área que tem aqui ó. Nessa lata. Naquele corpo ali ó. Caído, como eu falei, tá muito normal ver corpo caído por aí ultimamente. Vamos pegar aqui nessa lata. E agora vamos voltar. Tem essa lata aqui também ó. Vamos subir essas escadas que tem mais uma lata com loot. Tá logo ali na frente ó. Beleza, vamos subir aqui direto. E vamos virar à esquerda. Tô tentando não correr muito rápido pra não fazer algo muito rápido e ficar difícil das pessoas acompanharem, beleza? Aqui perto dessa lata com fogo a gente encontra mais um loot. E vamos virar aqui ó. Vai ter inimigos. Tem dois aqui nessa área. Vamos tentar eliminar os dois. Ó, o outro tá ali. Ainda consegui atingir o outro também. Com o poder ó. Só pegar na mesma reta ó. Que atinge todo mundo que estiver na mesma linha. E esse aqui já era. Vamos pegar o loot que tá aqui ó. Nesse corpo morto. E tem mais dois carinhas logo aqui ó. Vamos tentar eliminá-los. Será que eu consigo pegar os dois? Não, vou tentar bater mesmo porque eu preciso de energia. Ó, ele quase me pega. Aproveitei a situação pra bater nele. Ó, ainda consegui eliminar. Eu queria ter roubado a energia, mas beleza. Vamos pegar um lootzinho que tem aqui ó. Nessa escadinha. Tá logo aqui no finalzinho desse corredor. E agora a gente vai voltar porque a gente vai lutar contra um daqueles lobisomens. Quem é que se lembra? Pois é. Vamos lutar contra ele. Eu preciso de energia. Vamos vir por aqui ó. Vamos quebrar essas caixas apertando bolinha. Aqui está o nosso amigo lobisomem. Vamos espancá-lo. Sem pensar muitas vezes. Ó, já rouba a energia dele. Agora o Corsair ia ficar parado apertando R2. E espanto mais ainda. Vou apertar R2. Eita, não deu nem tempo. Vem aqui então, moço. Ó, consegui eliminá-lo com a mordida. Beleza, eliminei esse carinha. Vamos pegar esse loot que está aqui nessa lata de lixo. Vou me curar com L1. Já que eu tenho bastante energia. Vamos subir aqui ó. Com X. Aqui a gente tem um coletável. Primeiro vamos pegar esse loot. E aqui está o nosso coletável ó. É uma arma nova. Essas armas aqui a gente tem que pegar todas para conseguir troféu, beleza? Pegamos aí ó. Mais um machadinho. É machadinha usada. Vamos subir aqui agora ó. Para pegar a pista. A gente tem que pegar esse loot aqui. Apertar o otão touch. Caixa pequena. Assim a gente ganha uma pista. E vamos pegar essas moedas aqui também ó. Beleza, caí aqui embaixo. E ali embaixo ó. Vocês podem perceber que tem um lobisomem. Eu vou chamar de lobisomem isso aqui. Porque eu acho que é. Vamos correr aqui ó. Não, não me bate não moço. Que aí ele vai lutar contra esses carinhas. A gente vai poupar batalha. A gente só vai eliminar alguns. Enquanto o nosso lobisomem ali. Bate no maiorzinho. Que está com a arma. Enquanto isso ó. A gente briga com esse aqui. Rouba a energia dele. Olha só que muito fácil. Porque aquele cara que o lobisomem está matando. É um cara muito chato. Que fica jogando aquele. Sei lá o que é aquilo. Se é veneno. Mas beleza. Vamos para o outro carinha que está ali. Às distâncias ó. Esse aqui. Mordei ele. E agora vai faltar só o lobisomem basicamente para a gente ó. Deixa eu sair daqui. Não moço. Não é mesmo que você tem que matar não. É aquele ali. Isso. Valeu. Vamos. Que isso. Ele veio para cima de mim. Vamos bater nesse aqui então. Vai. Fique parado. E apanhe. Me deu um pouco da sua energia. Agora vou apertar o botão L2 para ganhar a barreira. Assim eu posso bater nele livremente. Porque vai cancelar o ataque dele. Se ele me atacar em 5 segundos. Calma. Calma. Calma que eu estou quase sem nada aqui. Agora sim. Beleza. Eliminamos todos os inimigos. Foi um pouquinho até demorado. Deixa eu só pegar os lutes deles. Certo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui nesse quartinho. Que o lobisomem estava. Vamos pegar o lute dessa área. Que é nesse corpo aqui ó. E moedinhas aqui ó. Nessa mesa. Vamos agora para a área onde a gente eliminou todo mundo. E vamos pegar mais alguns lutes ali ó. Tem ali naquela árvore. Deixa eu só pegar o desse carinha aqui ó. Que eu ainda não tinha pego. Beleza. Nessa árvore aqui ó. Tem esse corpo morto. Tem aqui essa caixa. E tem também aqui ó. Nessa areazinha. Essa lata. Beleza. Vamos vir por aqui agora. E vamos para aquela porta ali logo à frente. Essa porta aqui ó. Carregando. Deixe-me entrar. Beleza. Conseguimos entrar. Vamos ter um diálogo com esse carinha aqui agora. Estou procurando a enfermeira Crane. Sua vida em Londres. Como se sente? Não gosta de morar em Whitechapel? Você tem um lugar para chamar de lar. Por que não vai embora? Vamos apertar a bolinha. Perguntas pessoais. Sua mãe e o Sr. Lewis eram próximos? Então por que está triste? Como o Sr. Lewis tratava você? Beleza. Vamos finalizar a conversa com ele. E vamos roubá-lo na cara dura. Vamos pegar uns lutes aqui na casa dele. Que tem aqui ó. Nesse cofre atrás dele. Vamos dar uma voltinha aqui ó. E vir pra cá. Tem logo um loot aqui ó. Vamos subir essas escadas. E aqui nesse quarto tem coletável. Logo nessa parte aqui ó. Primeiro a gente vai pegar esse loot aqui. Vamos apertar o botão touch. Carta de recusa de candidatura. Conseguimos pistas. E aqui ó. Está o nosso coletável de troféu. Vamos pegar. Apertar o botão touch. Caçadores de vampiros profissionais. Pois é. Conseguimos aí mais um coletável. Vamos sair dessa casa agora. Por essa porta aqui ó. Vamos vir pra essa direção aqui agora ó. Esse tunelzinho. E vamos pegar um coletável que tem aqui. Coletável não. Na verdade um loot. Que tem logo aqui ó. Beleza. Vamos vir agora pra cá. Tem uns ratinhos aqui se vocês quiserem. Eu vou até me curar pra pegar esses ratinhos aqui. Pra ficar com vida. Depois eu pego outro ratinho. Vamos pegar esse loot aqui ó. Minha vida já está toda cheia. Esse carinha aqui também. Esse corpo morto. Certo. E vou pegar mais um ratinho aqui. Pra encher minha energia aqui ó. Cadê o ratinho? Beleza. Eu não queria mesmo. Ah peguei. Achei que tinha desaparecido. Vamos subir essa escada aqui ó. Para entrar em uma porta. Aqui está a porta. Vamos entrar por ela. E esperar aquele load gigantesco. Beleza. Chegamos aqui nessa área. Agora podemos pegar os loots dessa sala ó. Tem esse corpo morto aqui. Tem o outro logo ali do lado. Tem esse armário aqui ó. Tem essa mesa. Vamos pegar esse item aqui. Que são moedinhas. E agora essa mala aqui ó. Beleza. Agora a gente vai vir pra cá. Pegar esse corpo aqui ó. Vamos subir essas escadas. Apertar X aqui. E vamos pegar esse loot aqui antes ó. Já ia deixar passar batido. Vamos pegar agora os loots daqui de dentro. Esse cofre. Esse armário. Esse outro armariozinho. E agora aqui ó. Perto dessa cama. Essa mala aqui ó. Beleza. Agora a gente pode sair desse quarto. Tem um carinha ali. Ou melhor. Dois carinhas. Vamos eliminar os dois. Acertei os dois ó. Com esse ataquezinho maroto. Eliminei os dois. Esse poderzinho é muito bom. Vamos pegar esse loot aqui ó. Desse corpo. Desses carinhas que caíram. Desse armariozinho aqui ó. Dessas gavetas. Este item aqui ó. Vamos apertar. Botão touch. É mais um coletável. O vício em sangue. Isso aqui é coletável. De troféu. Beleza. E vamos pegar agora. Nesse armário aqui ó. O loot. E aqui também tem loot ó. Ok. Pegamos todos. Vamos voltar agora por essa porta. E vamos nessa mesinha aqui ó. Oficina de criação. O que a gente vai fazer aqui? É muito importante isso. Valendo troféu. Vamos fazer oito. Desse remédio aqui ó. Tratamento para fadiga. A gente já deu dois. Agora faltam oito pessoas. Para a gente curar. E ganhar troféu por isso. Então vamos fazer oito. Beleza. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Beleza. Fiz oito. Está ali o numerozinho oito. Está vendo? Vamos apertar o botão R2. E vamos fazer upgrade de algumas armas. Primeiro essa daqui ó. Faca linston. A gente vai utilizar bastante ela mais para frente. Pelo menos eu. Vamos subir o nível dela para o nível três. E vamos upar isso aqui ó. Aumento da absorção de sangue. Se vocês pegaram todos os itens que eu peguei. Com certeza vocês também vão ter materiais o suficiente. Para fazer todos os upgrades que eu estou fazendo. Tá bom? Vamos agora upar esse revólver aqui ó. Revólver usado. Vamos colocar ele no nível dois. E vamos aumentar o dano dele. Que é esse primeiro aqui ó. Beleza. Agora a gente vai apertar o botão R2. E vamos reciclar todos esses itens. Para não ficar muito acumulado. Beleza? Tem bastante. Não tem opção de reciclar todos de uma vez. Então vamos um por um mesmo ó. Beleza. Reciclei todos os itens. Já terminamos o nosso serviço aqui na nossa oficina. Agora podemos vir para essa porta aqui do lado oposto. E vamos ter que esperar mais um load maroto. Beleza. Load infernal carregado com sucesso. Agora a gente vai descer aqui. E vamos vir por esse tuninho aqui ó. Túnel não né? Tuninho. É assim que se fala? Diminutivo de túnel? Beleza. E vamos falar com esse carinha aqui ó. Acho que esta caixa é sua. Estou procurando a enfermeira Crane. Ela é uma enfermeira excelente. Sua vida em Londres. Como estão os negócios? Notou algo fora do comum? A violência está crescendo? Você se machucou? Vamos apertar a bolinha duas vezes. Perguntas pessoais. Você teve um caso com a esposa do Joey? Safadinho. Já conversou com o Joey sobre isso? Jamais ele vai falar isso. Harry é seu filho? Olha só. Beleza. Vamos apertar a bolinha duas vezes. E vamos vir em negociar. Beleza. Galera. Comprem dois desse item aqui ó. Componente bom e minúsculo de empunhadura. Pois é. Vamos comprar dois. Vocês com certeza vão ter dinheiro suficiente para isso. Beleza. A gente ficou pegando moedinhas por aí. E deu para conseguir o suficiente para comprar. Agora a gente vai apertar o botão R2. E vamos vender ó. R1, R1 e R1. Vamos vender esse item aqui. A gente tem oito anel. Vamos vender todos. A gente aperta quadrado. L1. Já vende todos de uma vez ali ó. Tá vendo? Oito. E confirmar. Beleza. Vendemos para ele para ganhar uma graninha extra. Agora podemos sair dele. Agora vamos falar com esse carinha que está logo ao lado. Esse aqui ó. Estou procurando a enfermeira Crane. Sua vida em Londres. Sobre a falta de médicos. E o que faz por aqui? Gosta de importunar as pessoas? É a lei natural da sobrevivência. Beleza. Vamos apertar a bolinha. Perguntas pessoais. Por que trabalhar para uma gangue? Harry não está infeliz. Ou melhor. Ele não está feliz em Whitechapel. Nenhum arrependimento? Não tem medo de ser preso? Beleza. Vamos finalizar a conversa com ele. E vamos entrar agora nessa porta aqui ó. Novamente. A gente já veio aqui antes. Vamos entrar de novo. Porque dessa vez a gente tem o remédio para entregar para o carinha que está doente. Vamos falar com ele. E no diálogo a gente vai apenas apertar o botão R1. E vamos dar o remédio para ele. Beleza. Podemos encerrar a conversa e sair dessa casa. Vamos vir agora por aqui ó. Por essa escadinha aqui pequena. E vamos falar com a mulher que geralmente ela fica aqui nesse panquinho. Quando ela não está aqui ela fica andando por essas redondezas. Ali está ela. Vamos falar com ela. Estou procurando a enfermeira Crane. Sua vida em Londres. Sobre a sua saúde. E a saúde dos seus clientes. Seu ramo apresenta muitos riscos à saúde. Vamos apertar a bolinha. Duas vezes. Perguntas pessoais. Conte-me sobre você. Não julgo você. Vamos apertar agora o botão R1. E vamos dar o remédio para ela também. Beleza. Agora podemos finalizar a conversa com ela. Vamos vir aqui ó. Por essa direção. Vamos pegar um loot que tem logo aqui ó. E vamos apenas abrir esse portão. Não precisamos passar por ele. Beleza. Portão aberto. Vamos voltar. Vamos descer aquelas escadinhas de onde a gente veio. E vamos subir a outra escada que estava do lado. Aquela ali ó. Essa grandona. E vamos falar com o carinha que está logo aqui em cima. Esse aqui mesmo ó. Vamos falar com ele. Na conversa com esse cara a gente vai repetir várias vezes para conseguir pistas. Repetir várias vezes a mesma fala. Beleza. Vamos começar com. Estou procurando a enfermeira Crane. Não gosta de enfermeiras. Por que se ódio pela enfermeira Crane? Vamos apertar o botão bolinha. Sua vida em Londres. Estou mais perdido do que você pensava? O que você quer dizer? É uma decisão. Estou ouvindo. Vamos colocar aqui ó. Eu já ouviu bastante e a conversa vai se encerrar. Vamos falar com ele novamente. Perguntas pessoais. Você ainda tem alguma família? Para onde você o mandou? Você o enviou para pregar pelas ruas? Vamos apertar a bolinha duas vezes. Sua vida em Londres. Estou mais perdido do que você pensava? O que você quer dizer? Ou é uma coisa que você pensava? Só acredito em fatos não. Acho que é isso aqui ó. Estou ouvindo. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Qual é o seu plano? Agora vamos colocar essa opção azul. Como pretende purificar essa cidade? Mas qual é o limite? Estou mais perdido do que pensava? Só acredito em fatos. Beleza. Podemos finalizar agora a conversa com ele. E aqui ao lado esquerdo a gente encontra esse carinha aqui ó. Vamos falar com ele. Vamos colocar essa opção amarela. Sobre um ambulatório subterrâneo. Conheço uma enfermeira corrupta. Ela nunca sai? Ele não tem nenhum parente. Vamos apertar a bolinha. Sua investigação em Londres. Vocês viram que mudaram? Nenhum jornal fala sobre epidemia? É uma desgraça. O que está fazendo aqui à noite? Você arrisca sua vida pela verdade? O público está interessado? Beleza, vamos apertar a bolinha. Não tem medo de sair à noite? Existe uma explicação racional. Nenhum emprego para imigrantes por aqui? Beleza, agora a gente vai apertar o botão R1. E vamos dar o remédio para esse cara também. Vamos finalizar a conversa. E vamos vir por aqui, ó. Vamos abrir esse portão. Vamos direto aqui, ó. Não sei se era aqui que tinha um loot. Deixa eu ver. Não, não é. Beleza, vamos vir. Reto mesmo. E o loot está aqui, ó. Nesse corpo. Tem inimigos aqui. A gente vai lutar com ele. Ali está. Deixa eu tentar bater nele antes. Consegui. É bom que eu já subo um pouco de energia dele. Mais gente surgiu. Sai, rapaz. Nossa, me pegou. Sem problema. A gente pega a energia deles também. Estou muito encurralado aqui. Consegui assim. Olha só. Esse cara está usando esse ataque toda hora. Mas beleza. Tranquilo. Vou fazer o mesmo. Só de raiva. Nesse aqui mesmo. Será que vai dar? Ou ele vai morrer antes? Deu. Agora morre. Vamos pegar os drops desses carinhas. Depois a gente sai vendendo tudo. O que é muito bom. Certo. Vamos vir aqui. Pegar esse loot nesse caminhão. Primeiro a gente vai pegar um lootzinho antes de vir para esse portão. O lootzinho está logo aqui, ó. Certo. Pegamos o loot. Agora a gente pode ir para aquele portãozinho ali, ó. Esse aqui mesmo. Vai ter um carinha aqui para a gente conversar. Ele está logo andando ali, ó. A gente vai falar com ele. E aí, moço. Beleza? Estou procurando a enfermeira Crane. Sobre Dorothy Crane. Sobre Darius Pretresco. Não sei falar o nome dele rápido. Vamos apertar a bolinha. Já conseguimos uma pista. Sua vida em Londres. Sua vida pode estar correndo perigo aqui. Esta é uma área e... Não. Essa área é um tanto arriscada. Eu lendo rápido. Quem ajudará você se estiver em perigo? Vamos apertar a bolinha. O que você acha da situação em Londres? Um ponto de vista bem peculiar. O que está fazendo aqui à noite? Deveria evitar a exposição. Não tem medo da epidemia? Vamos apertar a bolinha duas vezes. Perguntas pessoais. Por que se inspirar em Whitechapel? Você não acha um tanto mórbido? Você não a conhece? Medo de descobrir a verdade sobre ela? Vamos apertar a bolinha. Tem algum exemplo? Beleza. Vamos finalizar a conversa com ele. Já conseguimos todas as pistas. E agora vamos pegar o loot desta área. Que está logo aqui. Temos um aqui. O outro está logo ali brilhando. Isso aqui a gente aperta o botão touch. Cadê? Ou não? Carta de recusa. Beleza. Vamos lá então. Na raça já que bugou. Vamos ver aqui. Apertar R1 até chegar no último. E aqui está. Carta de recusa do editor. Fazendo isso a gente consegue uma pista. Muitas vezes buga quando a gente aperta o botão touch. Coisa de lei, né? E vamos abrir esse portão aqui. Vamos examinar essa planta aqui. A gente vai ganhar uma pista. Buquê de flores. Beleza. Conseguimos uma pista. Vamos pegar esse loot aqui. E vamos abrir este portão. Apenas abrir. Não vamos passar dele. Vamos falar com essa mulher que está perambulando por aqui. Nessa ruazinha. Cadê ela? Está logo ali. Moça, porque está muito longe. Vamos falar com ela. A conversa com ela é curta. Vamos ver aqui. Sei que trabalha para a enfermeira Crane. Sei que me compreende. Conte-me sobre Richard Nidercot. Beleza. Conte-me. Beleza. Ela é só isso. A conversa com ela mesmo. Vamos finalizar. E vamos pegar esse loot aqui. Nessa lata. Vamos apertar o botão touch para pegar pista. Carta de Darius Petresco. Vamos vir por aqui. Vamos virar aqui. E vamos reto. Por enquanto. Para encontrar um outro NPC que está logo à frente. Vamos direto e reto. Vamos por aqui primeiro. A gente vai encontrar um NPC que a gente já falou com ele antes. Mas a gente vai entregar um remédio para ele. Vamos entrar aqui nesse bequinho. Quem é que se lembra dessa parte aqui? Do tiro. Pois é. Vamos falar com esse carinha aqui. Vamos apertar o botão R1. E vamos dar o remédio para ele. Beleza. Vamos agora entrar nesse beco novamente. Vamos direto e reto para bater naquela porta que está logo ali. Quem é que se lembra dessa porta? Que a gente bateu nela uma vez. Vamos bater de novo nela. Vamos ter uma conversa de homem para homem. Primeiro vamos pegar um monte de loot que a gente tem por aqui. Na cara dura. Beleza. Acho que esses foram todos os loots. E vamos falar com esse carinha aqui. Se você quiser falar com Dorby. Não tem sido. Eu sou. Sua vida em Londres. E essa parte azul aqui. Por que não publicar Richard Niederkot. Você sabia que você podia ver? O verdadeiro nome da enfermeira Crane. Então Dorothy me ama. Ela parece mais. Conte-me mais sobre Camélia. Conte-me. Eu não sei. Não precisa. Não precisa. Ou melhor. Não se preocupa com a segurança dela. Afinal, quem é ela? Vamos apertar a bolinha duas vezes. Perguntas pessoais. Você ainda tem família? Sair da Inglaterra depois da guerra? Meu pai também nos abandonou. Vamos apertar a bolinha. E ir nessa opção azul aqui. Como conheceu a enfermeira... Não, mentira. Vamos nesse aqui. Conte-me sobre o seu passado político. Agora sim. Como conheceu a enfermeira Crane? Beleza. E podemos finalizar a conversa com ele. Certo. Vamos primeiro pegar uns coletáveis que tem aqui. Nesse armário. Temos aqui também. Isso aqui é coletável mesmo. Coletável de troféu. Apertei o botão touch de novo. Não foi. Mas beleza. Muito obrigado. O coletável está aqui. Vamos pegar essa caixa. E agora sim podemos sair por essa porta. Muitas vezes eu fico perdidão. Porque eu tento lembrar de última hora. Mas dá tudo muito certo. Eu vou lembrando sempre. Vamos entrar por essa porta aqui. Por isso que eu fico confuso na hora de ler. Principalmente. Que eu leio tudo errado. Aqui. Hospitalzinho. Vamos pegar todos os coletáveis que tem aqui perto. Moeda. Aqui também. Perto dessa porta de onde a gente entrou. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Aqui também eu acho que tem. Tem mesmo. Aqui ó. Ok. Vamos direto e reto. Porque aqui ó. Tem este loot. E isso aqui ó. Vamos pegar. Vamos apertar o botão touch. De novo. Está muito bugado isso. Mas a gente tem que ler aquilo. Vamos vir aqui. Para mim está muito bugado. O que a gente pegou foi isso aqui ó. Carta para a enfermeira crane. Vamos apertar a bolinha. Uma nova pista. Agora a gente vai subir aqui. Vamos pegar isso. Isso aqui. Isso aqui também. E vamos falar com a enfermeira que está logo aqui. Algo mais que eu deva saber. Preciso realizar uma tracheostomia. Preciso realizar uma tracheostomia. Uma tracheostomia corta. Esse tubo de tracheostomia vai fazer. Vamos chamar uma passagem para o ar por dentro do neve. Sim, doctor. Ele está respirando de novo. Mas ele está rindo de nosso sangue. Hámergamento interno. Eu preciso fazer outra incisão. Em uma cavidade de tracheostomia. Para desligar os fluidos da luta. Preciso realizar outra tracheostomia. Uma tracheostomia. Doctor, nós temos nada para lutar com a infecção. Nós precisamos de um ambiente aséptico. Não me questione. Não me questione, nurse. Eu preciso desligar. Agora. Sim, doctor. Ele ainda está rindo, doctor. Eu estou perdendo o pulso. O arroz deve ter punctuado a intercostal arteria. Tem muito sangue. Você está bem, doctor? Me deixe terminar sozinho. Sim. Sim. Eu tenho essa, nurse. Permita-me terminar o procedimento. Eu preciso do quarto. Eu prefiro ficar e ver isso. Esse é o meu paciente, doctor. Reanimação cardiorrespiratória agora. Agora. Massagem cardíaco. Agora. Cardiaco? O que? Você está fazendo isso enquanto você vai? Sim. 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 Isto é como a guerra foi? Ficando um corpo pobre em cima do outro? Isso não foi uma influenza-inducida. Eu nunca vi sintomas como esses no continente. Nem eu. Mas os sintomas anteriormente levando a esse ataque foram os mesmos, indistinguível da epidemia. Não. Há algo mais vile em essas reações. Algo primitivo. Há vários relatos de descanso mentalmente causados por o fio que acompanha o fluido em si mesmo, Doctor. Sim, mas... Eu melhor dar alguns samplos do sangue para análise. Beleza. Antes de falar com ela, a gente vai pegar um lootzinho aqui, ó. São moedinhas. E agora sim, vamos falar com ela. Você não pode continuar fazendo isso, galera. A partir de agora, coloquem... É, se bem que todos sempre coloquem tudo o que eu estou colocando exatamente. Mas aqui é valendo troféu. É primordial. Senão vocês podem perder troféu, ok? Coloquem exatamente as mesmas coisas que eu estou colocando. Você não pode continuar fazendo isso. O seu coração pode estar no lugar certo. Doctor, você acha que você está me avisando? As chantagem precisam acabar. Poupar. Você me convidou da sinceridade das suas ações e das suas justificações nobres. Mas, ao mesmo tempo, blackmail é um crime e vai parar, Nurse Crane. Então, você vai me tornar para as autoridades? Poupar. Olha, galera. Essa parte aqui é primordial. Abraçar de jeito nenhum. Não coloquem, ok? Não coloquem abraçar. Senão vocês vão matar ela. E aí vai perder o troféu que não pode abraçar nenhum NPC. Encantar também não. Não encantem ela. Vamos colocar aqui. Poupar. Eu ignoro isso. Mas você se demite. Não. O seu lugar está aqui. Jairar você seria um crime ainda mais maior. Então... Aqui é minha proposta. Eu vou olhar o outro lado na sua pequena empresa. Em vez de, você vai resignar do hospital de Pembroke. E me oferecerá com suprimentos médicos quando a necessidade surge. Dr. Reed! Isso parece uma proposta de negócio. Minha companhia, então. Não. Só um cliente privilégado. Minha pesquisa pode requer o necessário rare pedaço de equipamento ou ingrediente. Eu vou pagar um bom dinheiro em exchange. E honesto. Para ajudar a financiar suas nobles endeavors. Nós temos um negócio, Dr. E é isso aí. A gente conseguiu um troféu por isso. Entrevista com o Vampiro. Foi o único troféu que a gente conseguiu no vídeo. Mas a gente vai deixando por aqui. Pois é. Senão vai ficar muito comprido. E aqui já pegou um checkpoint. Então a gente já consegue continuar a partir desse ponto no próximo vídeo. Vou mostrar a porcentagem de troféus que nós ficamos. Estamos com 14% de troféus. Sendo que o último que a gente conseguiu foi esse aqui. Entrevista com o Vampiro. Espero que vocês tenham conseguido também este troféu. Se vocês me acompanharam até aqui, com certeza conseguiram. E deixa eu explicar o porquê que eu errei bastante também assim na gravação de hoje. Eu errei bastante na parte de ler o diálogo dos NPCs e tudo mais. É porque eu fiz um pouco as pressas. Porque eu estou aqui em casa sozinho hoje, sábado. Sendo que geralmente fim de semana é impossível gravar aqui em casa. Então eu aproveitei que todo mundo saiu. Isso é um milagre. Todo mundo sair. E resolvi gravar bem às pressas. Então eu peço desculpa por errar muitas vezes minha fala nos diálogos. E é isso que acontece quando eu tento fazer as coisas às pressas. Mas, enfim, deu tudo muito certo. Eu agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. E a gente se encontra na próxima. Muito obrigado. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau.